Música O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construíssepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, unidos hoje à comunidade do Santuário São Judas Tadeu, que vem celebrar conosco esta Santa Eucaristia, todos vocês que participam deste momento tão central na vida do cristão. Queremos, então, neste primeiro momento, refletir, degustar esta palavra que Deus em seu amor nos dirige nesta manhã. Esta palavra que tem que iluminar o nosso dia, iluminar a nossa vida. E encontramos nesta mesma palavra, hoje, aquela necessária reflexão que, por vezes, devemos fazer para que a nossa prática religiosa e a nossa vida de fé não seja centrada numa exterioridade que desconsidera a necessidade interna de que nossos corações estejam realmente ancorados na graça de Deus, que estejamos realmente imbuídos daquela vontade de seguir os mandamentos do Senhor. Embora saibamos que todos nós somos pessoas a caminho, pessoas em construção, e isso vale também para a fé, é também verdade que Jesus confrontou muitas vezes esses grupos das pessoas religiosas de então e fica para nós, hoje, o grande alerta para não vivermos uma religião de aparência, onde nossas práticas vão para um caminho, onde nós aparecemos pessoas religiosas, pessoas boas, pessoas justas, mas que no cotidiano da nossa vida, este Deus não aparece, ele desaparece na nossa prática, no nosso comportamento com as outras pessoas, sobretudo daquelas que dependem de nós. O Evangelho tem que aparecer na vida, esta é a grande preocupação, e por isso que Jesus hoje desmascara estes que são chamados de fariseus, mestres da lei, pessoas que conheciam profundamente a palavra de Deus então, porque na época não existia ainda o Evangelho, o Novo Testamento, a palavra que eles conheciam é a Torá, o Antigo Testamento, e justamente estas pessoas que conheciam a palavra de Deus, na prática viviam muito distante de Deus. Então peçamos ao Senhor que possamos correr desta tentação então, de transformar nossa religião num instrumento de alienação, e por vezes uma religião que esconde na verdade as nossas maldades, as nossas falsidades e as nossas injustiças. Que o Senhor nos livre do farisaísmo, que é tão presente hoje também, podemos dizer sempre sem se assustar, existe um fariseu dentro de cada um de nós, que somos pessoas religiosas, e a nossa luta contra o mal é também lutar contra este farisaísmo, que pode aparecer na nossa prática religiosa. Que o Senhor nos ajude então, a adentrarmos profundamente nesta experiência de Deus, nesta experiência de fé, e que ela também apareça no cotidiano da nossa vida, se expressando sobretudo pela caridade, também com os mais fracos, com os mais vulneráveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E queremos neste momento, elevar nossos corações a Deus, inspirados por esta palavra que Ele nos dirigiu, para apresentar então as nossas necessidades, por meio das nossas preces. Legenda por Sônia Ruberti